Música Eu costumo dizer o seguinte, você não cria abelha, você faz uma parceria que ela mais que te cria do que você cria ela, porque você vê nessa época que a gente está atravessando, já vem cinco anos de seca, e a gente vê, por mais crítica que seja o ano, você tem retorno, sempre tem tiramelo, nunca fica sem produção. Música Para ser um apicultor você tem que conhecer de pasta apícola, da sua, da mata nativa, você começa mais, até quando você vai cortar, é obrigado a cortar uma planta, você vai ver que planta é essa, para não estar diminuindo o seu pasta apícola, para ter mais interesse para o meio ambiente, para pesquisar até os inimigos naturais da abelha, tudo isso você passa a se dedicar mais, e eu sempre digo que quando forma um apicultor você está formando um ambientalista, um defensor do meio ambiente. Música Agora a gente está nessa luta de terminar essa reforma para ter o CIF, o selo, para a gente poder colocar nosso produto nos supermercados da região, e no futuro bem próximo, até para a exportação. A gente pensa em crescer, então para crescer a gente tem que se estruturar e estar legalizado. Não adianta de nada a gente produzir sem estar cobertado para colocar o produto no mercado. Música 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 Música